Olá! No vídeo de hoje... Chico, olha lá! O Chico Lex... Chico veio participar do vídeo, só que Chico só quer ficar na cabeça pra gente. Como é que vai fazer? Chico, como é que vai caber nas coisas aqui no vídeo, Chico? Chico, desce daí! Vem cá! Não! Vem cá, Chico! Não vem aqui! Vem aqui, doido! Vem aqui, Chico! Eu já descobri um truque, é não olhar pro Chico. Você olha no olho dele, ele entende que é pra pular na sua cabeça, né Chico? Não vou olhar pra você, vou fingir que eu também tô te vendo. E no vídeo de hoje, a gente veio falar sobre 3 dicas preciosas pra saúde da sua calopsita. Quando eu falo calopsita, gente, eu tô falando, inclusive, de várias aves. Sempre aqui no canal, o pessoal fala, Brena, as dicas servem pra periquito, serve pra não sei o que... Serve, gente! A maioria das dicas aqui no canal serve pra todas as aves. Inclusive, essas agora que eu vou dar nesse vídeo. Se você quer saber tudo sobre calopsita, se inscreve aqui nesse canal. Se você quer saber sobre outras aves também, como eu disse, tudo que eu falo pra calopsita serve pra todas as outras aves. Se inscreve aqui nesse canal, que toda semana tem vídeo novo. Esse canal é pra você. Bom, essas dicas que eu vou dar são coisas simples, coisas da natureza, que vão aí ajudar na saúde da sua ave. Muitas vezes, ave estressada, com as penas feias. Milhares de coisas que, às vezes, a gente não sabe como resolver, né? O que que tá acontecendo de errado. Muitas vezes são hábitos inadequados que você vai assistir esse vídeo agora e vai saber como corrigir. A primeira dica é o sol. Eu sou daquelas pessoas, gente, que acreditam que sol faz bem pra tudo. Que sol resolve muita coisa na vida da gente. Física, psicológica. O sol, ele é bom até pra cabeça da gente, né? Quando você toma o sol, você dá uma volta numa praça com um sol, um dia bonito. Aquilo melhora até seu astral, né? Às vezes, você tá meio jururu. Você dá uma volta numa rua ensolarada, uma praça ensolarada. O sol faz bem pra gente, assim, pra tudo. Então, a mesma coisa pras aves. O sol faz bem pras aves. Pra todo ser vivo, todo ser vivo precisa de sol. Então, tem gente que cria a calopsita, né? A ave, num lugar escuro, num ambiente que não bate sol, num ambiente que não é arejado. E isso vai prejudicar, obviamente, a saúde da sua ave. Porque todo ser vivo precisa de sol. Mas a gente tem que lembrar aqui que o sol, ele tem que ser com moderação. Porque aves, elas aquecem muito rapidamente. Então, é questão de 15 minutinhos no sol, sempre com supervisão. Coloca a sua ave naquele horário que o sol tá mais fraquinho. 15 minutinhos, você fica lá perto. Aqui em casa, eu coloco o cronômetro no celular. Pra não ter perigo de eu esquecer ninguém no sol. Então, eu coloco lá, marco lá 15 minutos. Daí, a pouco eu vou lá e pego. Mas sempre, gente, com supervisão. Não pode colocar no sol e sair de perto. O sol é um santo remédio pra muita coisa. A gente sabe, né? A vitamina D, ela é sintetizada com a ajuda do sol. Então, assim, muita coisa. Saúde da gente, como eu tava dizendo. Saúde física e mental. O sol ajuda em muita coisa. Então, ah, Mariana, minha calopsita precisa tomar sol? Precisa, gente. Lógico que precisa. Todo bicho precisa de sol. A segunda dica também é da natureza. Que é o horário de sono. Regular o horário de sono. O relógio biológico da sua ave. O que que acontece? Tem gente que fica, às vezes, a pessoa fica no computador até de madrugada. Ou até tarde da noite. Sei lá, até meia-noite. E a calopsita fica lá, gente. Na luz. Até meia-noite. Até sei lá que horas. Até 10 horas da noite. Completamente inadequado. Não pode. Isso faz mal. Porque na natureza, 6 horas da tarde, mais ou menos, dependendo da estação do ano, já começa a escurecer. E elas já vão dormir. E aí, quando clareia o dia, elas acordam. Então, assim, a gente tem que... A gente não vai conseguir reproduzir isso direitinho dentro da casa da gente. Mas o ideal é que a gente mantenha aí a ave com um horário de sono. Mais ou menos dentro daquilo que é na natureza. Então, colocar a ave para dormir 10 horas da noite. Deixar a luz acesa à noite. Isso é péssimo. Acender a luz à noite. A ave está lá dormindo. Você vai e acende a luz para mexer num troço lá. E fica com a luz acesa. Isso é péssimo. O que que eu recomendo? Coloca a ave para dormir umas 7 e meia, 8 horas da noite. E deixa ela dormir no escuro completamente. Ah, Brenna, mas a minha calopsita dorme no meu quarto. Eu acendo a luz. Coloca ela para dormir em outro lugar. Ou cobre a gaiola com uma coisa que vai deixar bem escuro. Que na hora que você acender a luz não vai clarear. Ficar a luz lá dentro da gaiola. Então, assim, deixa ela dormir no escuro completamente. Até na hora que clarear o dia. Ou, assim, você calcula em mais ou menos umas 10, 12 horas de sono para ela no escuro. Não adianta a calopsita ir dormir 2 horas da manhã até 2 horas da tarde. Isso é péssimo. Então, assim, isso vai começar com o tempo acarretar vários problemas para a sua ave. Ah, Brenna, mas eu sempre fiz isso aqui em casa e nunca aconteceu nada. Continua fazendo. Então, você vai ver o que vai dar a sua ave. A ave estressada. Como eu disse, não só problemas da saúde física, mas da saúde mental da ave, inclusive. A ave estressada. A ave arrancando pena. Vários, vários problemas, gente. Porque a pessoa não está seguindo a natureza, né? Vamos dizer assim. E a terceira e última dica. Não tem a ver com a natureza. Mas, de certa forma, tem. Água termal. Sabe quando as penas da calopsita... A calopsita está arrancando pena. Está ficando com falha. As penas estão feias. O que acontece, gente? Vocês lembram da história da princesa? Quando ela estava toda depenada, pelada e machucada na pele. Aquela confusão. Então, eu comecei a borrifar a água termal nela. Lógico, de longe. Como se fosse para ela tomar um banhozinho assim. Porque a água termal, quando você borrifa, ela sai um vaporzinho assim de água. Ela não sai água. É um vaporzinho fino. Então, borrifar a água termal de longe no bicho. Lógico, uma calopsita. Olha aqui. Olha essa calopsita, gente. Que não precisa de água termal. Isso que está maravilhoso, né Chico? Com essas penas maravilhosas. Chico está todo maravilhoso. Mas, se a sua calopsita está aí estrupiada. Está arrancando as penas. Esse vídeo vai ser ótimo para gente que tem calopsita arrancando as penas. Faz isso. A água termal, ela não é para melhorar a saúde mental da sua calopsita. Mas, ela certamente vai dar uma ajuda aí na sua calopsita. Que está meio destruidinha fisicamente. A água termal, para quem não sabe, ela é um excelente cicatrizante. E eu uso em mim, gente. Toda vez. Eu saio do banho, borrifo a água termal. Eu lavo o rosto, borrifo a água termal. A água termal é um excelente cicatrizante. Tudo que eu cutuco. Eu tenho mania de cutucar a pele inteirinha. Borrifo a água termal. Sabe homem, quando tem aquela vermelhidão, assim. Irritação de fazer barba. Água termal. Então, assim. Essa terceira dica que é a da água termal. É mais para o bicho que está mais lascado, assim. Fisicamente mesmo. Bom, é isso. Essas foram as três dicas preciosas aí para a calopsita irritada. Estão dormindo no meio do vídeo. A calopsita, quando está em paz, não tem guerra com ninguém. Né, Chico? Essas foram as três dicas. Se você gostou do Chico aqui, se inscreve aqui no canal se você gostou das dicas. Curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Manda para aquele seu amigo que está fazendo tudo errado. Manda, gente. Pelo amor de Deus, manda para aqueles amigos que estão fazendo tudo errado. É isso. Obrigada por assistir. Não se esquece de deixar aquele seu gostei maravilhoso nesse vídeo. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Chicolex.